Vou fazer essa comparação só com o centroavante. Aí eu falo, quem jogou mais? Vou falar o nome e você responde. Certo. Ele ou você fala? Eu. Fechou? Então vai ser de várias épocas aí. Então vamos lá. Lewandowski. Eu. Haaland. Eu. Benzema. Eu. Ibrahimovic. Eu. Henri. Pô, claro que fui eu. Ronaldo. Cara, eu vou te falar o seguinte. Eu sabia que tu ia falar esse nome. Esse aí, eu falo eu também. Mas esse aí eu tenho respeito máximo. Esse é embaçado. Esse eu tiro o chapéu. Edmundo. Aliada. O Túlio tá aqui, não vou nem falar. Túlio era artilheiro, mas nem se comparava. Renato Gaúcho também. Mas Arthur Gaúcho é meu cliente. Aí, atual. Pedro. Em relação a mim? Pedro faz gol. Inclusive, já que tu tocou nesse assunto, só rapidinho. Não, fica amor. O Pedro foi convocado agora. Sim. Eu podia, parabéns pro Tite, parabéns pro Pedro, mas eu acho que o Tite podia levar também o Gabigol. Cabe os dois. Também, os dois. É. Mas voltando ao Pedro, eu, claro. O próximo também era o Gabigol, justamente pra falar... Também eu. Ele sabe que sou eu, mano. Não tem como. Todo mundo sabe. Isso aí não tem jeito. Não tem jeito. Esto aí não tem jeito. Quickly, então, eu vou repetir agora oído falar. Vamos lá.